Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem estar colocando o atalho do Wi-Fi aqui na sua tela inicial Como vocês podem fazer esse processo eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, então vamos lá Primeiramente você vai segurar aqui na sua tela, segurando aqui na sua tela você vai vir nessa opçãozinha que aparece aqui no meio, tá? Clicando nessa opçãozinha aqui do meio, você vai vir aqui nas funções rápidas e vai procurar pelo seu Wi-Fi Já tá bem aqui o Wi-Fi, o que você vai fazer? Você vai segurar em cima da opçãozinha do Wi-Fi Pra quê? Segurando você vai poder posicionar ela, certo? Se você quer colocar ela em algum canto, você vai segurar e vai posicionar Se você segurar e soltar, ela só vai ser mandada aqui pra tela inicial, mas se você manter o seu dedo pressionado na tela Você vai poder estar colocando ela onde você achar melhor, você vai poder ter total liberdade de onde você vai posicionar Vou colocar bem aqui, como funciona? Se eu segurar aqui em cima, não tem a função de eu acessar o Wi-Fi Mas eu posso estar ativando e desativando o meu Wi-Fi de uma forma bem mais rápida por aqui, tá bom pessoal? Então, dessa forma você faz o processo pra colocar o atalho do Wi-Fi na tela inicial Não esquece de deixar aquele like pra toda a gente de repente aqui do canal Até a próxima pessoal, valeu e fui! E até a próxima pessoal, valeu e fui!